A Lua Inteira Quero acordar do sonho agora mesmo Quero a chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver e voltar Não é mais o mesmo, mas estar em seu lugar Sempre estar lá e ver e voltar O todo tem a noite como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi eu no Brasil A trajetória esclava o risco As nuvens queimam o céu, nariz azul Desculpe estranho, eu voltei mais puro do céu A Lua ao lado escuro é sempre igual Nos faça a solidão, é tão normal Desculpe estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver e voltar Não é mais o mesmo, mas estar em seu lugar Sempre estar lá e ver e voltar O todo tem a noite como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Estar lá e ver e voltar Não é mais o mesmo, mas estar em seu lugar Sempre estar lá e ver e voltar O todo tem a noite como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo Onde eu vi o mundo azul Lá, lá, lá Lá, lá, lá